Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, já deixa aquele like para ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pessoal, temos aí diversas notícias interessantes, eu sei que tivemos mais cedo o vazamento da plus que não foi muito bom, mas a gente tem que entender que a gente que está nesse meio, que vive os games, eu passo as notícias e também sou consumidor, a gente está aí, às vezes está no risco, corre o risco sempre de vir notícias ruins, nem sempre a gente vai viver notícias boas, mas nesse caso aqui temos duas notícias excelentes, a primeira Gran Turismo 7 sucesso absoluto, sucesso absoluto, vou deixar o link na descrição, lá também vai estar falando do sucesso do Xbox Sirius, provavelmente é do S, mas eles só falam Xbox Sirius, mas se você quiser acompanhar lá, você caixista aí que acompanha o canal de Curioso, é só clicar no link lá, vocês vão dar uma olhada na matéria completa, falando tanto do Gran Turismo, quanto do Xbox. Mas aqui eu vou tratar apenas do Gran Turismo. O Gran Turismo foi o segundo jogo mais vendido nos Estados Unidos no meio de março, ficando atrás apenas do fenômeno brutal Eldering, cara. É, Eldering realmente foi espetacular, não tem o que fazer. O Gran Turismo teve um lançamento complicado após as polêmicas envolvendo a Polifone, ter diminuído as recompensas de várias corridas, dificultando ainda mais para os jogadores adquirirem novos carros, sem contar as microtransações. No entanto, mesmo com esses problemas, aliás, esse foi o único problema, né? É a ganância da empresa, né? Porque o jogo é excelente, cara. Cara, o jogo é um... Pô, enfim. Gran Turismo 7 se saiu super bem nas vendas de março, segundo os dados oficiais do MNPD. O jogo de corrida da Polifone ficou em segundo lugar com o jogo mais vendido de março nos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Eldering. Aqui tá o top, né? O link... No link vai tá a imagem pra vocês estarem dando uma olhada. E segundo a Matt Piscatela do NPD, Gran Turismo 7 estabeleceu um novo recorde de vendas em dólares no mês de lançamento de todos os tempos da franquia Gran Turismo. Pra quem tava dizendo que era um flop, né? Além disso, o NPD divulgou o top 20 jogos mais vendidos até agora, né? Onde Eldering dominou o top em primeiro lugar, seguido de Pokémon Langedes e Horizon Forbidden West em terceiro e Gran Turismo 7 em quarto. Isso é um feito absurdo. Vocês têm noção? Por mais que a gente esteja falando de a franquia mais antiga que o Playstation tem, super popular, mas a gente tá falando de um jogo de corrida, velho. Um jogo de corrida ainda voltado mais pra simulador do que arcade, onde o público ainda é mais, sabe? É mais ali uma pequena bolha, né? A gente não tá falando de um Need for Speed, que além de popular e arcade, é acessível a todo mundo. Se bem que eu acho que o Gran Turismo nem é tão difícil de você pilotar. Eu acho que ele é muito bem trabalhado pra ser jogado até no controle, por incrível que pareça. Mas, cara, é um feito fantástico. Pra quem tava dizendo aí que o Gran Turismo era flop, flop é onde? Você é maluco, entendeu? Gran Turismo 7 é sucesso, entendeu? E... Bom, aqui continua a matéria, depois eles falam do Eldering, depois eles falam aqui do Xbox Series. Enfim, só clicar lá no link pra quem quiser ver o restante da matéria, né? Então, cara, é um feito histórico, um feito fantástico, entendeu? Você tá ali... A diferença não é muito grande, né? Ele competindo ali com o Horizon Forbidden West, um jogo que tá mega popular. Competiu com o Call of the Ring, competiu um pouco mais antigo, mas você tinha o Die Light 2. Então, cara, é... Você tem ali... Você tinha o Grid Langed, se eu não tô enganado, também lançou ali mais ou menos por esse período, né? Eu não lembro se foi janeiro ou início de fevereiro, eu não lembro agora, mas, cara, Gran Turismo 7 pra um jogo de corrida simplesmente detonou, cara. Total, total, cara. Simplesmente parabéns. Espero que a empresa não faça mais a besteira de querer focar em microtransações. Pô, o jogo nunca foi assim, velho. Entendeu? Pô, nem mesmo o esporte. O foco é microtransações, os carros ali, se você quiser comprar. Tanto no jogo dá pra ganhar, dá pra farmar com certa tranquilidade, como até no dinheiro. O custo dos carros lá é bem baratinho, pra quem quiser gastar dinheiro real. Então, eu acho que a empresa não precisa lançar essas atualizações pra deixar o jogo mais cagado, né? O jogo agora é só ir melhorando cada vez mais e mais e mais pra se tornar um dos maiores jogos não só da franquia Gran Turismo como dos exclusivos Playstation. O Gran Turismo merece, cara. Ele é o verdadeiro rei. Essa é a opinião pessoal minha, tá? E agora vamos pra notícia bombástica, cara. Funcionário que trabalha dentro da Naughty Dog afirma que a empresa está trabalhando e o remake ainda não anunciado. Tudo indica que pode ser o The Last of Us, cara, o remake. Até deixei aqui de fundo aqui, só botei pra ficar baixando pra ficar a telinha aqui do The Last of Us, depois eu excluo, né? Caras, olha só. Vamos dar uma lida na matéria aqui, vamos ver o que está dizendo aqui. E aí eu dou a minha opinião, é mais fácil, eu prefiro assim, né? Já faz algum tempo que se vem falando a respeito de um remake do primeiro The Last of Us, que, sim, eu não vou ficar contra, mas eu acho desnecessário, já que o remaster aí, ou até mesmo a versão de Playstation 3, muito bem feita, dá pra se jogar tranquilamente, não é um jogo datado, né? Com até mesmo grandes fontes como Blomberg, Game Reactor, colaborando com esse rumor. E eu trouxe todos esses aqui no canal, tá? Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, muitos indícios apontam para que esse remake seja real. A Naughty Dog já confirmou estar trabalhando em três projetos simultâneos, o qual deve incluir o remake. Agora um funcionário que trabalha no teste de qualidade da empresa pode ter confirmado oficialmente a existência do jogo. Em seu perfil, no... O quê? No LinkedIn? Corey Yong acrescentou estar trabalhando em um remake não anunciado. Peraí, vamos ver aqui. Agora um funcionário que trabalha no teste de qualidade da empresa pode ter... Pode não. Ele confirmou... Tudo bem que ele não confirmou o jogo da Last of Us Remake, mas ele confirmou que é um remake, que se ele trabalha dentro da Naughty Dog, que... É alguma IP dela. Pode ser um remake da... Do... Da franquia Jackson Dexter, por exemplo, também. A gente não pode descartar essa possibilidade. Esse sim merecia um remake porque é um jogo muito datado. Tá. Desde abril de 2019, Corey Yong vem trabalhando na empresa com esse remake. Desenvolvedores da Sony afirmaram recentemente que a empresa ainda possui uma surpresa para esse ano. E com a série da HBO em desenvolvimento, essa seria uma ótima hora para trazer o jogo de volta. É... É assim... É... Eu entendi. Seria um marketing para ambos. Tanto você iria fortalecer a série, como a série poderia fortalecer o remake. aquelas pessoas, por exemplo, que são mais casuais, que não são de jogar videogame e a ver a série do... Na Netflix, por exemplo, poderiam sentir vontade de adquirir o jogo remake, mais novo, com gráficos. É... É... É interessante. Eu entendi. Eu não tinha pensado por esse lado, confesso. E... Achei interessante. Além disso, no perfil do Corey Yong afirma que ele também está trabalhando em um projeto multiplayer não anunciado. É o multiplayer do 2. Eu espero, né? Aí eu fiquei pensando aqui agora. Será que o remake vai ter o seu multiplayer? Esse projeto do multiplayer pode ser o multiplayer do remake? Pô, eu acho que eles não fariam isso, cara. Será, velho? Bom, fica uma coisa a se pensar. Né? Ah... Cadê? Onde eu parei aqui? Ah... Há algum tempo vem se falando a respeito de um segundo Factions para The Last of Us. Quem sabe esteja também próximo de lançar. Essa parte aqui, cara, eu parando para pensar me deixou um pouco preocupado. Né? Porque nada ali está confirmado ainda dos projetos. Né? Se sabe, sim, que eles estão trabalhando em um novo multiplayer. multiplayer, mas, pô, agora que vem o remake, você pensa, será que vai ser um remake? Vamos teorizar aqui algumas coisas. Será que vai ser um remake focado apenas no offline? Tipo, somente em campanha? Como os remasters do Uncharted, por exemplo, quando foram lançados, tiraram o multiplayer do 2 e do 3? O 1 já não tinha. Né? E o 2 e o 3 que tinham o multiplayer lá no Playstation 3, eles simplesmente removeram. né? E as vezes acontece isso em alguns jogos remasters ou remakes, né? Então, esse projeto multiplayer, será que estaria vindo pro remake ao invés do 2? Ou será que pode ser tudo uma coisa só? Parando pra pensar aqui. Mas pode, talvez, seja um multiplayer único. Tipo, sei, cara. Sei, você compra o remake que tem acesso ou que tem o 2 que tem acesso. Eles poderiam fazer igual foi feito com o Charta de The Lost Legacy e o Charta de 4. Por exemplo, se eu tivesse, se eu tenho o Charta de 4 e você tivesse aí um Charta de The Lost Legacy mas não tivesse o 4, a gente podia jogar o multiplayer de boa. O multiplayer, quem comprava o The Lost Legacy ganhava o multiplayer, né? E quem tinha o 4 também tinha o multiplayer. Não precisava ter os dois jogos pra gente poder jogar junto. Você podia ter jogos diferentes, mas o multiplayer era único. eles podiam fazer isso no The Lost Legacy. Tipo, quem comprou o The Lost Legacy Parte 2 ganha o multiplayer gratuitamente, quem comprou o remake também ganha. Poderia ser isso, seria interessante. Enfim, só algumas teorias malucas que estão me vindo na cabeça aqui agora. Mas enfim, o que a gente sabe que é um remake é um remake. Então, já dá pra ficar animado aí com os caras vazando algumas coisas. E você, ficou animado? Comenta embaixo no vídeo o que também você achou do sucesso do Gran Turismo. Você ficou impressionado? Ficou surpreso? Também comenta aí embaixo e faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau.